Oi boa tarde pesada tudo bem com vocês meu nome é algo falamos aqui de Curitiba e para falar que eu não falo só sobre Bitcoin nesse canal vamos falar sobre outra criptomoeda e sobre outra mineradora eu vou falar para vocês hoje sobre a caspa e sobre a KS0 que é uma mineradora para vocês estarem começando a minerar caspa no estilo aí das Lucky Miners para Bitcoin Beleza então sem mais delongas vamos vir aqui para a tela do meu a computador e eu vou estar mostrando para vocês hoje a KS0 é a maquininha inicial aí para vocês estarem a minerando caspa Beleza parece um dissipador de calor de processador né quem gosta de som automotivo aí também não parece um módulo de de som uma coisa assim mas ela tem uma portinha de rede aqui ela tem algumas indicações ali e essa caspa aqui custar 1.757 48 tem mais um Impostinho do amor de 1.486 e 79 vamos ver quanto que ela fica mineradora 1.757,48 mais 1.486,79 então uma mineradora dessa uma a KS0 KS0U ela vai estar custando é 3.244 reais e 27 centavos Beleza então essa é uma mineradora específica para vocês estarem minerando caspa Beleza quanto vale uma caspa hoje aqui ó pela cotação da Coingeico a caspa tá valendo 12 centavos de dólar quase a 13 centavos de dólar aqui beleza então é vamos olhar um pouquinho melhor aqui né a essa mineradora o que que diz aqui no anúncio então é uma mineradora que já tá errado isso aqui isso aqui não pesa 4 quilos e não tem 400 watts essa mineradora aqui tem 100 watts Beleza então ignorem o que tá escrito aqui é então modelo Ice River casca S0 Ultra hash rate 400 giga consumo 100 watts peso 3 quilos caraca é pesado negocinho tem 220 dimensões por 120 por 240 então mais ou menos 22 centímetros por 12 centímetros por 24 centímetros você vai precisar de uma interface internet ela vai ter uma tempo uma um nível de ruído de ruído de 45 decibéis o que não é muito e vai trabalhar numa temperatura entre 0 e 45 graus beleza eu já vi gente que coloca nesses parafusinho aqui o pessoal coloca um coolerzinho ali uma ventoinha para tá ventilando ela beleza mas é default de fábrica ela não vem com isso mas vem com suporte para vocês estarem adaptando se for o caso beleza bom então é vamos calcular quanto que essa mineradora é vai tá dando para gente de ganho né então ela tem a 400 giga de hash rate né então eu tô aqui na pool da via btc para quem não tem conta na via btc eu vou deixar aí eu sempre deixo aqui em bitcoin eu sempre faço em bitcoin as contas mas hoje nós vamos para o casca que é o caspa olha e mudou aqui até para giga e a gente tem 400 gigas de potência né cara bem mais rentável que bitcoin em alguns casos né que algumas mineradoras de bitcoin ela vai tá minerando 4.78 cas por dia cada 24 horas né que vai dar um lucro de 62 centavos de dólar então vamos fazer aqui 0,62 ela vai tá dando 3 reais e 50 por dia vamos pegar fazer uma continha aqui 0,62 a vezes 30 30 dias 18 dólares e 60 então a gente vai pegar aqui 18 dólares e 60 cara muito interessante o lucro dessa máquina tá vai dar mais de 100 reais vai dar 105 reais e 37 então valendo a pena tem até então vamos fazer o que que a gente sempre faz né que é comparar a o consumo dela aqui com o lucro dela então tô com a minha calculadora Zinha aqui de custo a a gente vai ter uma máquina de 100 watts que vai ficar ligada 24 horas por dia 30 dias no mês ela vai ter um consumo de 72 quilowatts beleza então esse consumo de 72 quilowatts vai dar 72 vamos fazer uma conta aqui o quilowatts na tua cidade tá uns 80 centavos ela vai te dar um custo de 57 reais então pela primeira pela primeira vez que eu tô fazendo vídeo sobre isso a conta fechou né na verdade a conta superou né porque ela vai tá te dando 105 105 reais e 37 você vai tá gastando 57 então para que menos 105,37 tu vai tá colocando 47 reais e 77 no bolso tu vai tá colocando quase a 50 reais no bolso aí beleza então vamos fazer outro cálculo aqui que a gente sempre faz né que é pegar o valor da máquina para a gente ver quanto tempo a gente vai ter o payback se a gente não tivesse pagando a energia elétrica beleza então ela vai te dar 62 centavos de dólar vamos pegar aqui 0,62 3,51 uma máquina que tá custando 3.244 cara essa conta que não tá difícil beleza dividido por 3,51 vai dar 924 dias a gente dividiu por por 30 vai dar 30 meses a gente dividiu por 12 vai dar dois anos e meio é a primeira máquina é a primeira máquina que eu acho que realmente vale a pena comprar eu nunca minei caspa eu nunca tive essa máquina é eu não sei como é que é eu sei que você pode entrar no site vim aqui na pool da via btc criar tua conta é vim aqui nas pools né achar a pool de caspa aqui no caso ó e você vai tá colocando as urls aqui da pool de caspa vai tá colocando o nome do seu user e você vai tá minerando aqui na pool da via btc se for o caso se for o que você quiser beleza então vou confessar para vocês que eu fiquei levemente tentado a comprar essa mineradora é se não fosse esse imposto aqui eu com certeza compraria uma mas quem sabe para o futuro né então é se você tá gostando desse vídeo desse conteúdo sobre criptomoedas sobre mineradoras sobre mineração de criptomoedas faz o seguinte me dá o teu pagamento e o que eu peço que é o teu pagamento é você dar o like nesse vídeo e você se inscrever no meu canal beleza beleza esse é esse é o meu pagamento é isso aí e deixa eu voltar então é é isso aí meus queridos espero que estejam gostando do canal deixa o teu like se inscreve no canal é se você quiser comprar uma mineradora dessa a caspa a avalon a look miner eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo beleza então é isso aí valeu tchau tchau